Voltamos à série dos mitos sexuais e esse é um que muitos pacientes no consultório trazem como uma reclamação e como um incômodo, que é carinhos afetuosos devem levar a uma relação sexual. Muitas pacientes reclamam isso muito no consultório. Toda vez que o meu parceiro ou minha parceira me procuram para dar um carinho, um beijo, um abraço, ficar juntinho é porque quer sexo. E aí muitas vezes essa pessoa não quer sexo e aí evita. E aí começa essa questão de se está vindo me beijar, está vindo me dar carinho porque está querendo alguma coisa, mas eu não estou com vontade agora, ou a gente brigou antes ou estamos discutindo, eu só estou cansada e eu não quero. Então eu começo a entender que todo carinho leva a sexo, eu começo a evitar alguns carinhos, algumas intimidades. Isso obviamente vai criando um distanciamento entre o casal. Uma outra coisa que pode acontecer, que eu também ouço bastante no consultório, é eu me sinto usada quando eu percebo que o meu marido só me procura quando ele quer sexo. Então eu acabo me distanciando, ficando com um ressentimento, com um incômodo e eu me distancio ainda mais. Então é muito importante que os carinhos, eles possam ser só demonstrações de carinho também. Então que hajam momentos de beijo, carinho, cafuné, carícias, ficar de conchinha sem qualquer, sem que isso seja um preditivo de sexo. Porque às vezes a pessoa só quer essa demonstração de carinho, de amor, de cuidado de uma outra forma que não sexual. E às vezes ela quer os dois, quer um carinho todo para começar, para ser um preditivo sim de sexo, para encher o copo do desejo. Mas então esse é um ponto que fica aí de alerta. Se por acaso você está entrando nisso de que toda vez que você procura a sua parceria é para um carinho, para um beijo, você está procurando sempre só porque você quer sexo. E se você já ouviu essa reclamação dessa parceria, fica atento. Então o que a gente pode fazer? Começa justamente a dar carinho, carícias, em momentos em que não pode acontecer o sexo. Em momentos que vocês estão na casa de outras pessoas, ou estão saindo para algum lugar, ou qualquer coisa do gênero. Então dá um beijão, dá um abraço, fica fazendo um carinho, em momentos em que não vai rolar, para que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta amada, sinta cuidada, sinta que a necessidade dela está sendo suprida. E muitas vezes eu ouvi isso de um paciente ontem assim, ah, mas às vezes eu faço carinho na minha esposa mesmo, e eu fico com vontade, então às vezes eu fico com ereção. Não tem problema, o ficar às vezes acontece, mas se eu vou respeitar o momento dela e a necessidade dela é outra coisa. E às vezes é mais valoroso ainda. Eu já tive, né, inclusive a esposa desse paciente que falou uma vez, nossa, ele estava me dando carinho, estava fazendo um cafuné, a gente estava deitado de conchinha assistindo filme, eu percebi que ele estava com ereção, mas ele não veio para cima de mim. Eu achei isso muito legal, ela falou assim, eu me senti muito amada, porque ele realmente até ficou com vontade, mas respeitou o que eu queria, a minha necessidade na hora. Então fica atento se você não está caindo nesse mito e se isso está te prejudicando, porque se não tiver, está ótimo, mas se estiver prejudicando, fica atento porque a gente pode melhorar a vida sexual nesse sentido. E aí E aí E aí Obrigado.